Maio é o mês das mães, mas também é o mês das noivas. E é por isso que o Sempre Bem Hoje vai falar sobre casamento. E aí muitas dúvidas podem surgir, na verdade sempre surgem, né? Quando duas pessoas apaixonadas decidem se casar. E a gente tá aqui com a Patrícia Sampaio, que é cerimonialista, e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre como deve ser o planejamento dessa grande festa. E também com a Emília Mendonça, que já vai casar daqui a pouquinho, né? Emília, tudo bem, gente? Tudo bom. Tudo bom. Ótimo. Vou começar com você, Patrícia. O que é a primeira coisa que o casal precisa pensar quando ele decide se casar? É aquela pergunta clássica, né? Por onde começar? A gente sempre sugere pra escolher o estilo do casamento. Eu penso numa festa tradicional, igreja e buffet. Não, eu quero um destination wedding. Eu quero um casamento de manhã. Eu quero um mini casamento no restaurante. Então qual estilo lhe traduz? Qual estilo lhe faz feliz? Depois de escolhido esse estilo, A gente tem que falar de orçamento, não tem como falar em casamento sem falar em orçamento. E por último, pensar nos convidados. Quem são as pessoas que vão partilhar esse dia com você? Você é cerimonialista. Depois que eu escolhi o estilo, eu te contrato? É assim que funciona? Isso. Mas não necessariamente existe essa ordem. Às vezes a noiva chega com o sonho, com a ideia e a gente ajuda a construir. Obviamente que quanto mais cedo ela entrar, mais ela vai te ajudar a construir e materializar todos esses desejos, esses sonhos. E como que você ajuda? Qual que é o seu papel? O nosso papel é realmente materializar o sonho dos noivos através da produção de uma festa. Então a gente parte do planejamento, da organização e até a execução, que é o grande dia. O dia da festa, né? Que também é importante, né? Porque as pessoas, a festa não acontece sozinha, né? São muitas pessoas envolvidas e tem que ter alguém pra coordenar tudo isso, né? Isso. O trabalho da assessoria é muito o trabalho de bastidores. É aquele balé lindo. Quanto mais perfeito tiver o andamento de um evento e você não tiver vendo ninguém trabalhando, pode ter certeza que é a festa mais organizada que você tem. Porque é um trabalho realmente de bastidores. E Emília, você vai casar quando? Em outubro. Você começou a planejar quando? Eu comecei as organizações em novembro do ano passado, né? Então foram... Praticamente um ano. É um tempo bom? Você acha, Patrícia? Eu acho que tudo depende do estilo e dos profissionais. Porque eu quero aquela igreja dos sonhos. E aquela igreja dos sonhos, se eu não for procurar com disponibilidade, talvez ela não vai ter a minha data. Então é em torno de um ano e meio, um ano, é o ideal pra você se organizar, pra você garantir aqueles profissionais que você tanto sonha que ele tenha disponibilidade pra sua data. Qual foi a primeira coisa que você planejou, Emília? Que você decidiu? Foi a data. Porque a data, ela é simbólica pra mim. O que você tá achando desse momento aí de preparar a festa? No dia que eu resolvi, eu vou fazer festa de casamento, eu sonhei com todos os detalhes e eu fui pessoalmente. E a Patrícia também me ajudando em tudo. Cada detalhe tá lá ao meu gosto. E é uma experiência nova, porque eu tô amando resolver isso. As noivas costumam seguir tendências da moda pra escolher o vestido? O que você tem visto hoje em dia? A maioria dos profissionais, eles evitam essas tendências e o modismo, porque o casamento, independente do estilo que for, a ideia é que ele seja atemporal. Você vai olhar seu álbum daqui a 10, daqui a 20 anos, e a ideia é que você se reconheça. Então a tendência realmente é a festa ser a cara dos noivos. Ser personalizada mesmo, né? E você pensou em alguma coisa que você nunca viu em casamento nenhum, que você vai trazer pro seu casamento? A gente busca referência em outros casamentos que a gente já foi, comigo não foi diferente, mas os detalhes, eles são totalmente particulares. E a gente tem aqui alguns símbolos do casamento, né? Começando pela coroa, mas aí tem vários arranjos, vários acessórios, flores. Aí também vai de acordo com o estilo da noiva, né? Se é uma noiva mais clássica, uma noiva mais hippie. Isso. E o legal é que quando ela começa a experimentar, é que ela vai se descobrindo. Então, assim, às vezes ela se imagina com o estilo, eu vou casar com esse vestido, eu vou colocar isso e quando ela coloca, não tem um encantamento. E quando ela prova, às vezes, uma coisa que ela acreditava que não era, os olhos dela brilham e naquele momento é aquilo que tá representando, né? E o álbum de casamento, que é onde o casamento vai ficar eternizado, né? Onde a gente vai mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos. Também é importante se preocupar, né? Na verdade, a sessão de fotos, né? Durante o evento hoje tem um dinamismo bem mais interessante e prazeroso. Às vezes, um olhar que você deu é aquela foto que vai estampar o álbum, né? Mas é como você disse, é o que vai eternizar. Então, procure alguém que se pareça com o olhar que você goste, para você ter essa imagem para sempre. É, buquê. O buquê, ele tem que conversar com o vestido, você tem que, ou tem que conversar com a decoração, como que é? O ideal é que todos os elementos, eles têm uma harmonia entre si. Do convite que você recebe no primeiro momento, a embalagem do bem casado que você leva para casa. E qual vai ser o estilo do seu casamento, Emília? Quem definiu para mim o meu estilo foi o decorador. Eu falei para ele mais ou menos a minha ideia, a paleta de cores que eu queria, a iluminação, a ambientação em geral. E ele falou, Emília, seu tema é borro chique. Eu consigo trazer vida para todos os aspectos, buquê, bolo, tanto a decoração pode vir mais floral, menos com arabescos, né? Menos clássica. É, menos clássica. E ela dá essa liberdade maior, né? E eu me identifiquei muito mais com esse estilo. Obrigada, gente. Olha, Emília, desejo para você um lindo casamento. Que você seja muito feliz. Pois é, gente. Olha aí, tem que se planejar com muito amor. Também tem que se divertir. Vai dar tudo certo.